Quando falhar um projeto, 99% pronto. Já lhe aconteceu de um projeto seu deparar com contratempos quando estava a um passo da concretização e acabar em fracasso? Já lhe aconteceu de um projeto seu ser cancelado devido à oposição feita por alguém justamente quando tudo parecia estar caminhando favoravelmente para atingir a meta desejada? Se isso aconteceu, foi porque você considerava esse projeto como seu trabalho e o executava com a força do seu ego. Ao executar um trabalho, mentalize o seguinte. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Portanto, nada nem ninguém pode impedir a realização de minhas obras. O êxito deste trabalho constitui êxito da obra de Deus. Deus necessariamente me protege. Muito obrigada. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Portanto, nada nem ninguém pode impedir a realização de minhas obras. O êxito deste trabalho constitui êxito da obra de Deus. Deus necessariamente me protege. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Portanto, nada nem ninguém pode impedir a realização de minhas obras. O êxito deste trabalho constitui êxito da obra de Deus. Deus necessariamente me protege. Muito obrigada. O êxito deste trabalho constitui êxito da obra de Deus.